O que em que a gente vai falar? Então, eu vou navela, eu vou lá para nós. O que em que a gente vai falar? É que você vai falar? Megrão, só o que você vai falar... Como você vai falar? É que você vai falar aqui. É que eu... Não, não vai falar aqui. É, tá tudo. É, tá tudo bom. Tá tudo bom? Tá tudo bem. Isso vai trabalhar? Eu sou a minha dor. Obrigado.